Para destacar justamente a importância também do Brasil na gênese da ONU. O Brasil detém-se o protagonismo no âmbito das Nações Unidas, justamente porque ele foi o primeiro país a aderir à ONU, ou seja, falando dos estados fundadores da organização. Então essa representatividade, inclusive, justamente por isso é que cabe ao Brasil realizar a abertura, ano após ano, da Assembleia Geral, que reúne ali os 193 estados-membros da entidade, sendo o centro das atenções em cada um desses importantes momentos. É essencial e temos que estar atentos a isso. Então, justamente nesse contexto de representatividade, é aqui que eu destaco o GPON, aquele que eu falei logo no início, o Grupo Parlamentar Brasil ONU, Grupo Congresso Nacional, que justamente atua no âmbito da diplomacia parlamentar, incentivando e desenvolvendo as relações da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional como um todo, com a Organização das Nações Unidas. Aí, em todas as suas instâncias, suas agências, suas múltiplas agências, seus organismos multilaterais, bilaterais, justamente tendo como objetivo integrar os poderes, ou seja, o GPON vem também, além dessa relação de diplomacia parlamentar, integrar os poderes, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada, fomentando, de certa forma, a diplomacia cidadã no Brasil e no mundo.